Boas-vindas às ondas e à sua própria fortilha! Aqui você pode desbloquear desafios e comprar o passe de batalha para recrutar essa equipe inafundável de náufragos. Esse passageiro é o União. Ah, eles crescem tão rápido. Eu convidei o Aquaman. Ele disse sim. Pedi para vestir uma camisa. Ele disse não. E também tem a Jules, lestra da engenharia e suas criações incríveis. Explore a fortilha para conhecer os membros da tripulação. E mais, confira o manda-chuva. Com o passe de batalha, você pode criar o seu. E no fim da temporada, ele será exclusivamente seu. Ao longo da sua aventura, haverá novas áreas para explorar, novas formas de se locomover e novas surpresas quentes. Cuidado! Então, compre o passe de batalha e desbloqueie sua equipe de náufragos. Crie seu manda-chuva personalizado, obtenha 1.500 V-Bugs e mais. E aí, tá esperando o quê, brother? Mergulha nessa!